Antes de conversar um pouquinho mais com o Gustavo e com a Vitória, eu quero que você acompanhe com a gente a final deste concurso, onde eles foram os vencedores. Muita emoção que o nosso vídeo repórter Marcelo Guedes vai trazer pra gente. Dá só uma olhadinha. A torcida é grande. Restam dois homens e duas mulheres para ser escolhido o mais bonito e a mais bonita. Está aí a emoção do garoto fitness chorando, abraçado com a turma do Pânico. A torcida é grande. A torcida é grande. A torcida é grande. A torcida é grande. E eu morreria se você encontrar. A torcida é grande. 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 A torcida é grande.